O dia deles é só em 4 de outubro, mas a importância desses profissionais é muito grande. Os agentes comunitários de saúde, os ACS, realizam o acolhimento e são considerados os braços de uma unidade básica de saúde. Porque nós é que adentramos as casas, né? E ao adentrar as casas, mesmo não adentrando como agora na pandemia a gente não está adentrando as casas, mas a gente vai na frente da casa, conversa com o cliente nosso e aí a gente pergunta como é que está e a gente leva essas informações. O novo fardamento já está sendo entregue aos 435 agentes comunitários de saúde. O time também está sendo reforçado com os novos profissionais que estão chegando por meio do concurso público. Quando surgiu o concurso, né? Aí eu me senti tipo a oportunidade do emprego, né? Aí quando eu adentrei na UBS, né? Eu conheci mais ou menos como é que era e tudo. Aí fui pegando gosto, né? É uma gratificação muito grande, viu? Cuidar das pessoas, né? Francinete Santos, que há mais de 20 anos atua na profissão, lembra que o papel do ACS é repleto de afeto e vínculo com a comunidade. O que a gente também termina adquirindo é confiança, a confiança da comunidade. Porque tem várias das vezes que a gente chega na casa e eles só fazem assim, tipo uma medicação. Eles só vão, só tomam aquela medicação quando a gente chega lá e diz assim, ó, para tomar assim ou sabe. Ah, que eu já estava ali esperando para você me dizer isso. O trabalho dos agentes comunitários de saúde reflete exatamente na unidade básica de saúde. A quantidade de profissionais dentro de uma equipe varia dependendo da quantidade de pessoas atendidas no território. O acompanhamento, ele se dá de duas maneiras, né? É o acompanhamento das visitas domiciliares que diariamente os agentes de saúde passam nos grupos de risco e da população em geral. E traz as dificuldades, as necessidades da população até nós.